Eu fiz uma previsão pro clima do meu coração Uma vida de verão, depois de tanta chuva Num pedaço de papel, fiz um pedido pro céu E guardei pra ninguém mais achar Será que é pedir demais alguém que goste de animais Que se entenda com meus pais Decifre todos meus sinais e ainda faça o sol voltar Aí você me apareceu O bilhete que escrevi, Deus leu E fez você sob medida A encomenda da minha vida Eu fiz uma previsão pro clima do meu coração Uma vida de verão, depois de tanta chuva Num pedaço de papel, fiz um pedido pro céu E guardei pra ninguém mais achar Será que é pedir demais alguém que goste de animais Que se entenda com meus pais Decifre todos meus sinais e ainda faça o sol voltar Aí você me apareceu O bilhete que escrevi, Deus leu E fez você sob medida A encomenda da minha vida Agora você que tá aí assistindo a gente Pega um papel, uma caneta Escreve tudo o que você quer pra sua vida daqui a um tempo Você vai ver que vai dar certo, viu? Vai acontecer Essa é a história da encomenda da minha vida Pode fazer que acontece Diz pra você que já passei tanto tempo Antes de conhecer o seu colo quente Tudo ao meu redor sempre foi tão vazio E de repente, não mais que de repente Você surgiu Iluminou a rotina E virou minha menina E quando você sorriu O céu se abriu Disse pra você que nunca vi nada igual Eu nunca tinha me sentido assim contente Antes de você, tudo era baixo astral Antes de você tudo era baixo astral Se abrir O céu se abriu 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 Devolver pro teu céu constelação Oh, 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 na, na, na Amor? Oh, 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 oh Eu que aprendi a ser criança depois de adulto Du, 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 du Eu deixei de pertencer ao grupo seleto dos que se comportam muito Enxugo as minhas frustrações e me sinto muito mais enxuto Junto com você A vida da rei eu volto a ser que eu era Com você A vida da rei eu volto a ser que eu era Eu que aprendi a ver O mundo através dos seus olhos Desses olhos azuis Encontrei a cor exata Da felicidade Que invadi Que invadi Meu viver Com você A vida da rei eu volto a ser que eu era Com você A vida da rei eu volto a ser que eu era Eu 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 O que eu era Quer parar o tempo Natural que seja assim Ainda não te sei de cor Tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo Pra eu ver daqui Teu mundo vira sem a meu rio Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia Feito areia Feito areia Em mim Tenho fragmentos De uma vida com você Tantos intervalos só De longe mas querendo crer Tudo no seu tempo Tudo no seu tempo Tão veloz Tão veloz por dentro Tão veloz por dentro Tão veloz por dentro E em mim passa devagar Areia, areia em mim Corta essa distância, se agarra nesse vento e vem Me abraça, dá pra juntar tudo Espera o tempo certo e vem, não deixa passar E assim, enquanto der, enquanto quer E assim Feito areia, areia em mim Em mim Feito areia, areia Feito areia Em mim Oi, eu sou a Gabiela, mentira, eu sou o Thiago Eu sou a Gabi e nós somos o Mar Aberto E esse aqui é o mini pocket do mar, é pra você participar do show do Mar Aberto à distância Um formatinho mais curto, mais descontraído, né Gabi? Isso aí, então aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo, comenta falando o que você achou, compartilha com o mundo e ouve o Mar Aberto em todas as plataformas digitais também Tchau